Sra. Presidente, o objetivo é intervir genericamente, mas concretamente, sobre a nossa proposta de tributação efetiva dos dividendos. Posso? Faz favor, Sr. Deputado, o método é dos deputados. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ontem, com uma grande autoconfiança, a certeza da invocação da Diretiva Comunitária para defender os seus argumentos, sistematicamente, abanando com a cabeça, dizendo que não, enquanto ouvia, até a mim conseguiu convencer de que tinha a certeza do que estava a dizer. Mas a verdade é que o Sr. Secretário de Estado cometeu um erro, achar que nós também não fazemos o nosso trabalho. É que o Sr. Secretário de Estado invocou-o, escondeu-se, atrás da Diretiva Comunitária, dizendo que a Diretiva Comunitária violava a proposta, impedia, proibia a solução que o Partido Socialista aqui apresentou. Aliás, com alguma arrogância também, criticou a tecnicidade da proposta do Partido Socialista, mal ou menos que nós bem aceitávamos as suas sugestões para a resolver. Mas tratou aqui de diminuir, desvalorizar, desconstruir, destruir a proposta do Partido Socialista. A determinada altura, eu próprio julgo até que elogiei a sua competência técnica. Já me arrependi, Sr. Secretário de Estado. Já me arrependi. E como isto é sério, eu vou-lhe ler a Diretiva Comunitária, e se não a tiver aí eu posso-lhe arranjar. A Diretiva Comunitária relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-membros diferentes. Artigo 4º. Número 1. Sempre que uma sociedade-mãe ou seu estabelecimento estável, em virtude da associação com a sociedade sua afiliada, obtenha lucros distribuídos de outra forma, que não seja por ocasião da liquidação desta última, o Estado da sociedade-mãe e o Estado do estabelecimento estável da sociedade-mãe, ou se abstém de tributar esses lucros, a sua opção, ou os tributa autorizando a sociedade-mãe e o estabelecimento estável a deduzir do montante do imposto devido a fração do imposto sobre as sociedades pago sobre tais lucros pela sociedade afiliada e por qualquer sociedade sub-afiliada. Sr. Secretário de Estado, esta é a opção do Partido Socialista. Está aqui na diretiva comunitária que o Sr. Secretário de Estado dizia, invocou, impedir a solução que o Partido Socialista aqui propunha. O Sr. Secretário de Estado faz uma opção, num contexto de grande dificuldade, num contexto em que o seu Governo pede sacrifícios aos portugueses e às pequenas e médias empresas. Assuma a sua opção, não se esconda atrás diretivas que não dizem o que o Sr. disse aqui ontem. E eu queria aqui aproveitar, infelizmente não está cá o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças, porque eu temo que o Sr. Secretário de Estado os convenceu com a mesma argumentação que aqui usou ontem. E eu gostava de apelar ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro das Finanças que não o deixe fazer o que quer fazer com a interpretação que faz de tributação efetiva. E quero também aqui pedir aos deputados do PSD, aos deputados, vocês têm muitos defeitos, mas há um que não tenham. É que os senhores deputados do PSD não querem nunca beneficiar os grupos económicos em vez dos pequenos e médios empresários. O PSD tem uma grande ligação aos pequenos e médios empresários. E de certeza que os senhores não estão satisfeitos com uma legislação que privilegia os grandes grupos económicos em vez dos pequenos e médios empresários. Eu vou-vos dizer o que é que esta norma do Sr. Secretário de Estado permite. Que uma empresa possa criar uma sociedade de veículo numa offshore e através dela distribuir os dividendos. Imaginemos uma sociedade criada nas Ilhas Caimão, cujos dividendos são tributados a 1% ou a 2%, distribuindo-os depois para a sociedade de manhã em Portugal, não paga mais nada. Agora digam-nos, quanto é que pagam os pequenos e médios empresários em Portugal? 25%. Os senhores deputados estão nas vossas mãos porque os senhores deputados é que suportam este governo. São os senhores que mandam, não é o seu secretário de Estado. E portanto, neste momento de grande dificuldade, haja coragem de não pedir sacrifícios aos mesmos de sempre, deixando de fora quem verdadeiramente pode pagar. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, faz favor. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, faz favor.